Você sonhou com um cão excitado? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Faz um mês que sonhei com um cachorro branco. No sonho eu estava deitado numa cama e tentei levantar e ao me levantar para ficar assentado, um cachorro branco estava agarrado às minhas costas enquanto me levantava e assentado, o cachorro tentava enfiar o pênis no meu ânus e o cenário mudou para uma escola e fiquei de frente para o meu meio-irmão que tanto me quer morto por razões egoístas e eu disse para ele que não havia solução face a um pedido judicial de restrição de distanciamento e o cenário mudou novamente para o quarto com o cachorro branco e aí eu estava caído no chão paralisado e algo me roubava as energias. Eu tentava me mexer mas era impossível e veio à porta do meu quarto o meu outro irmão, o meu outro meio-irmão que me havia dado dinheiro e minha mãe e os dois ficaram me olhando daí eu acordei. O dinheiro que me foi dado talvez não era de quem me entregou mas de outro meio-irmão que afirmou querer guerra contra mim por que que esse cachorro apareceu ali na cor branca? Porque todas as informações elas estão disponíveis para você dos problemas que cercam você mas a cor branca do cachorro também diz que se você pôr à frente em todas as suas decisões espírito de pureza, caráter ilibado, moralidade, honestidade você está sim protegido pelo cosmos é claro que quando animais em sonhos têm algum tipo de atuação que lembre humanos que é o caso desse cachorro ali que se viu excitado então não é mais um cachorro, trata-se de um espírito perturbando a família, perturbando o sonhador então deveria figurar um cão preto daí quereria dizer que faltaria informações o sonhador estaria lidando com algo oculto mas como o cão era branco o oposto se dá as informações estão todas as claras dos problemas que os cercam mas esse sonho também fala de magia negra o que que é magia negra? magia negra ela acontece cada vez que duas pessoas ou mais se reúnem para falar mal de outras quando você está falando com outra pessoa mal de um terceiro aquele terceiro está recebendo as ondas negativas emitidas por você e a pessoa com quem você está porque a nossa imaginação é poder os nossos pensamentos são magnéticos e a nossa fala transmuta eventos então a magia negra ela não acontece só em centro espírita só na macumba, só lá no mato ela já passa a acontecer quando você está reunido com uma outra pessoa ali para difamar alguém para desaprovar para fazer qualquer tipo de discorrência negativa acerca dela o seu mental já produz ali ondas negativas então é com essas ondas aí que você tem sido atingido qual é o meu conselho para quem sonha nesse sentido? é que baixe na tela de fundo do seu celular uma imagem de serpente venenosa porque o arquétipo da águia é muito temido aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática ali eu tenho vídeos que falam do arquétipo da serpente do arquétipo da águia o arquétipo da águia ele é muito temido então você também poderia utilizar o arquétipo da águia para se tornar mais poderoso mais visionário trabalhar com os arquétipos empodera a pessoa como é que você trabalha com arquétipos? uma das formas é baixar a imagem de um arquétipo na tela de fundo do seu celular dali você já passa a trabalhar de uma forma subconsciente com os poderes desse arquétipo aí a serpente também é outro arquétipo muito temido ninguém gosta de mexer com a serpente venenosa então as pessoas pensarão mais para tocar no seu nome para mexer com você se você utilizar o arquétipo da serpente no seu celular e se você utilizar o arquétipo da águia você vai se tornar mais poderoso mais visionário você terá uma percepção bem mais apurada e poderá fazer maior proveito da sua intuição do seu sexto sentido o fato de você estar deitado nesse filmezinho aqui que o seu sonho elencou você apareceu deitado uma ou mais vezes mas isso quer dizer o que? que você tem sido coagido o seu astral tem sido dominado e o seu subconsciente não encontrou uma forma de defesa não teve como atuar não teve como se desdobrar porque algo poderoso muito maior que você derrubou você não deixando a você se defender sequer um poder oculto então qual é o meu conselho também para quem passa por esse tipo de advento negativo que faça para si uma carta mágica por quê? porque lá na parte subconsciente da psique do humano lá dentro do subconsciente acontece muita coisa é lá que você precisa mudar primeiro se você fizer uma carta mágica para você você vai transmutar eventos você vai ter um antivírus mental diário e vai fazer com que a subpsique subconsciente absorva um projeto novo criando para você um magnetismo novo retirando da parte subconsciente da subpsique gravações inservíveis e que estão em desacordo com os resultados que você busca para a sua vida além de servir como antivírus mental essa carta mágica ela vai servir também como uma ferramenta que vai produzir um estado auto-hipnótico positivo que automaticamente vai livrar você de armadilhas e de resultados humilhantes aqui embaixo na descrição deste vídeo nesta página no blogspot eu também tenho a playlist que fala de carta mágica aprenda a fazer a sua carta mágica através dos meus vídeos que vai ser muito bom para você tá obrigado por o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal e porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e aí Obrigado.